31 de agosto de 2023, mensagem de Nossa Senhora de Aguera. Queridos filhos, eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para conduzir-vos à Santidade. Vós que estáis a escutar-me, não desanimeis. Peço-vos que sejais fiéis aos meus anhelos. Eu quero ver-vos felizes já aqui na Terra e mais tarde comigo no Céu. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem do caminho que vos apontei. Viveis no tempo da grande batalha espiritual. Lutai com a arma da verdade e sereis vitoriosos. Os inimigos estão unidos, mas vós, meus devotos, sereis vencedores, pois eu estarei convosco. Não recueis. Tempo de grande escuridão virá para a Igreja. Permanecei na luz do meu Filho Jesus. Rezai, buscai forças no Evangelho e na Eucaristia. Não vos afasteis das missões do passado e afastai-vos das novidades que o demônio espalha por toda parte. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter-lhes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.